A Caterpillar é a única fabricante de máquinas que produz as suas próprias mangueiras. Os principais componentes de uma mangueira, como a própria mangueira, luva e terminais, são produzidos pela Caterpillar em diversas fábricas espalhadas pelo mundo. Além disso, a Caterpillar possui uma série de ferramentas especiais para a montagem das mangueiras, evitando possíveis rompimentos por não compatibilidade entre o terminal e a mangueira. Os componentes são devidamente testados e aprovados, garantindo a qualidade que a Caterpillar traz a você durante a montagem da mangueira para que atenda na sua aplicação, na sua máquina, sendo a sua máquina Caterpillar ou não. Quer saber um pouco mais sobre mangueiras hidráulicas? Entre em contato conosco aqui na PESA e saiba mais! A Caterpillar é um pouco mais sobre mangueira para a montagem da mangueira para a montagem da mangueira.